Está muito triste, então agora eu vou colocar a visa, mas, caramba, na final da conta, está estranho que está sendo pouco de não estudiantes. Nós temos que ter um grupo total de estudiantes. Então a gente sabe que tem um raporte, segundo a gente sabe que tem um raporte de algum ano atrás, que a gente sabe que é o nível de educação de Arruba, então, se você não tem que ler, está 6% só do nível acadêmico. O nível acadêmico significa que não estudem no nível universitário. É o nível acadêmico. Então, agora, se nós visto que, historicamente, há tantos cientos de milhões e até milhões de milhões de investidos em ensinamentos. Então, isso aqui está o que não está produzindo no país. Está uma tristeza. Quando eu quero falar, eu quero falar um pouco de quão malo está parado com o sistema de ensinamentos. Agora, pensei, a minha visa, de maneira que Bill Gates... Não. Bom, eu não estou falando de Bill Gates, naturalmente. Bill Gates a visa, um par de anos passados, ela visa flat. O sistema de high school e college na América não está sirvendo. Por geral, não está sirvendo. Não está produzindo o que a América não tem. Naturalmente, pode haver alguma excepção na Harvard University, Stanford, etc. Mas, pelo geral, ela visa fora de high school. Então, ela visa que ela esteja bem com o seu programa. E esteja bem com o seu programa também. Tem um programa novo para a América. Porque a América não pode competir mais com a China. E não pode competir mais com a Sur-Coreia. E não pode competir mais com o Japão. E não pode competir mais com o Singapur. Então, em um momento... Ele é bom. Ele é bom. Nos sistemas de educação não está sirvendo. É antigo. É outdated. E a América querendo. Nós temos também... Nós temos... 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 Que é hard. No sistema de educação está sirvendo. No sistema de educação. Está criando profissionais. Está criando o suficiente acadêmico. Está criando menos drop-outs. Não tem dados tão de drop-outs. É um outro problema que eu tenho na rua Rui Biá. Que não é? Rui Biá. Bom, mas é busca. Não é? Mas é bem um tipo de... De busca. Tua data. Tua informação. Se é via Unesco. Se é via... Material na casa de 2007. Durante de... Parte de conferência grande. Que eu tenho na 2007. Organizador de... Ministro de Map de Tempo. Aí, não é? Então, para sobrar... Nós... Não é. Nós temos que trabalhar... Nós tínhamos... Nós temos que trabalhar. Mas... O idioma é produtividade. É? Mas... 300. Muita de Morta vai estudar. Assim... Fantástico! Cuanto vai ter o diploma? Cuanto vai ter o diploma? Vai ter o diploma? Isso vai ter o contexto. Não tem nada. Não tem nada. Ou provavelmente quando vai ter uma conta, Para nada... Mas não tem investigação de pesquisa. Agora nós saímos do creme de la creme por desastres para ir ao colégio, antes e depois irá para a Havu, depois irá para a Holanda. Nós pensamos, quanto de nada, o país que não gradua. Não o bem-back. O bem-back é graduar o mais pouco tempo possível. Sobre 75% ou 80%, depois do primeiro ano, praticamente, mudou de estúdio. Um ano perdido. Então, tem muita coisa para preocupar na Havu. Seguro, seguro. É evidente, tem que irá para a Havu, muito forte, mas preocupar com a educação aqui na Havu, e sentir que está em outra direção, está em uma mudança aqui, para que eu expliquei com o regime acurado. O que não é só como sepa para o dinheiro. Agora eu vou chegar a 6 de clas, é muito grande de 6 de clas. Depois de 6 de clas, tem que irá para a Havu, seja para a Havu, seja para a Havu, seja para a APB, e assim não tem, talvez, alguma outra oportunidade mais. Mas, vai indo, é muito grande de 6 de clas, que está rentando a Havu, e sei também o que eu expliquei, com a informação e data que mostra, com ao redor de 15% de total de 6 de clas na Havu, está dentro da Havu. E o 15% aí, personalmente, minha pessoa, mas, mas, segura. Agora, eu vou interpretar as cifras. Eu compreendi, que tem, alrededor de 1.400, muito, da escolar escolar, de 6ª classe. E, de 1.400, muito, de 6ª classe, ao redor de 250, anualmente, está, para a Havu. sem embargo, as cifras na Holanda, te explica, que aqui está 40%. Pois, 40% de muitas pessoas, de 6 de clas na Holanda, está dentro da Havu. Então, aqui, está algo que nós temos que dizer, verdade, algo que não está bom. Talvez, nos dê mais motivação, maneira, para colocar aqui, para a escola alegre, para não ter mais, para estudar, para não ver a importância, de estudar, e valor que saquem, para o futuro, para não ver a parte de caminhar, de drop-outs, de não fazer Havu, fazer IPB, depois, e, quando está acabando, e, quando está caindo, e, quando quererem, algo, me esteja, é cifras, que são espantosas, de 5% na Rú, de 6ª classe, está dentro da Havu, sem embargo, na Holanda, cifras, que mostra, que 40%, está dentro da Havu. Tem uma explicação para que saquem? que, bueno, na primeira lugar, es un, um, papiamentistas, que nos dizem que, está, a família da Holanda, e, a minha tira, que, a minha tira totalmente, da parte dela, para saber que, a minha tira segura, segura, que está possível, com o holandês como idioma de instrução banda de papilhamento o mundo com o papilhamento como você pode mais quis então o bom mestre tem um nível mais alto do holandês não tem problema grande tem algum problema para que você tenha um problema um pouco menos assim mesmo em holandês está se reivindicando bastante sem embargo é seguro com uma boa didática uma boa motivação um bom sistema um bom material que o bom mestre usa um 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 sistema de trabalho novo um sistema de evaluar um sistema de de programa de televisão traga como tu diz cel de telefone como você chama? cel de telefone dois caminhos você vai chamar o telefone um dia vai rolando você vai dentro de um cel então você vai chamar o holandês interactivo papilhamento o holandês não dá papilhamento ou o back ou escute o holandês que mantém roupa e forma para você dominar o holandês compreender o holandês sim o holandês trago o holandês escribe o holandês e se você tem exigência então tem exigência tem tem referência niveis para a 6ª classe tem referência niveis para a 6ª classe 6ª porque é o holandês é original de holandês então tem um referência para a outras tal. Nós não sabemos que é sobre a outras tal. O holandês não é nosso idioma materno como é? Então isso seguro que tem oportunidade para pouco pouco para o é um processo aqui é um processo para começar a seguir a seguir para a primeira classe. Então, ainda tem outro fato, Andy, para ir junto com essa aqui, junto com o que acontece, pensar em parte da motivação. A motivação é muito importante, para o mestre, para o diretor da escola, para o maior, para a comunidade, para o mundo, para o mundo, por exemplo, o clube deportivo, um coche aqui, quando eu treino de béisbol, eu sei que assim eu tenho bala, eu tiro bala, o braço vai para trás, o pio vai para trás, eu tenho instruções, o que eu vou fazer? Eu escuto e eu tenho bala. Agora eu tenho instruções, eu tenho bala de béisbol, na quinta classe, escutinha, olhada, 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 e outra coisa, Andy, eu quero fazer uma apelação, ok, escola vai ser agora, não, nunca, não, escola vai vira mais ambiciosa, maior vai vira mais ambiciosa, e país vai vira mais ambiciosa, ambiciosa que vai vira mais ambiciosa, que vai vira mais o máximo de o que nós temos, de o que os alunos temos. já, não queda contento, com o, com o 15%, vai, não, o próximo ano, vai 25%, e despenso subir para 30%, e 35%, e aqui 5 anos, aqui 10 anos, nós temos 40, que logo 50%, ambiciosa, maior não também, agora vou estar ambiciosa, vou estar motivando, vou estar, vou estar, vou estar, vou estar, vou estar, na escola, vou estar, e aqui, vamos, vou estar, 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 muito inteligente, a parte de rei, que é o linguista, é o mais importante, agora, agora, vou estar, vou estar apoiando constantemente, vou estar, vou estar com maior, vou estar, vou estar ajudando, o estudante, vou estar com menos, ajudando, a gente, mas, mais, fica no nível alto, testando, o nível holandês, essa classe, terceira classe, terceira classe, terceira classe, terceira classe, também, o tipo de testando, o que constantemente, está na sua área, e não dá um ponto, já, vai, 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 Você sabe que acaba? Time out. Maestro, guarda o maestro. Hoje tem gente que tem 40% e não sabe. Eu tenho trabalho para isso. Correto. Quando é pequeno? Quando é pequeno? Bom, dois, vamos seguir uma parte. Você sabe da parte de baixo. Tem outra parte também, por exemplo, do IPB. Talvez o Mocharanko tenha um pouco mais de problema para estudar. E no caso aqui, o que é preocupante é que vocês acham que talvez falta respeito para os docentes. Vocês acham que é constantemente da imprensa. É muito mais fresco que os docentes. E também a parte interativa entre os docentes e os estudantes para os docentes. Não é da rebelia correta. E eu acho que vai terminar também. É muito mais de dropouts. O que é que vocês acham que tem problema? Talvez o maior não passando em depósito. Ou o maior não traga demasiado. Ou a falta de educação. Para dê-nos muita norma e valor. Que o respeito, etc. Tem um estúdio que tem explicação? Vamos começar aqui? Bom, eu acho que, lastimamente, o papel da escola não muda. E o mestre muda. Porque o arroba de trinta, quarenta anos passados, tem outro arroba. Tem um arroba que tem norma e valor que tem de casa. Tem de casa do círculo de influência familiar. Tem um alça de nós, tem um alça de nós. Os relacionamentos comuns são os dois. Os dois. Os dois. Os filhos também. Os um dos primos também estão contribuindo. Os dois. Os dois. Os dois políticos. Os dois. 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 desapareceram no último dia, era seguro-segur. Também com a nossa UAC, que já tinha demasiado divorcio na Aruba, tinha mais pobreza na Aruba, tinha mais brincamento na Aruba, tinha mais criminalidade na Aruba.